Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu trago pra vocês fragmentos da obra O Que É Dialética, do filósofo brasileiro Leandro Konder. Essa obra faz parte da coleção Primeiros Passos, teve um papel muito importante na minha formação e eu quero dividir com vocês o início da obra, que fala sobre as origens da dialética. Sem mais, então, pessoal, eu vou passar a palavra ao nosso querido Leandro Konder. Dialética era, na Grécia Antiga, a arte do diálogo. Aos poucos, passou a ser a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão. Aristóteles considerava Zenon de Eleia o fundador da dialética. Outros consideram Sócrates. Numa discussão sobre a função da filosofia, que estava sendo caracterizada como uma atividade inútil, Sócrates desafiou os generais Lachez e Nicias a definirem o que era a bravura e o político Calicles a definir o que era a política e a justiça. Para demonstrar a eles que só a filosofia, por meio da dialética, podia lhes proporcionar os instrumentos indispensáveis para que eles entendessem a essência daquilo que faziam, das atividades profissionais às quais se dedicavam. Na acepção moderna, entretanto, dialética significa outra coisa. É o modo de pensarmos as contradições da realidade. O modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação. No sentido moderno da palavra, o pensador dialético mais radical da Grécia antiga foi, sem dúvida, Heráclito de Éfeso. Nos fragmentos deixados por Heráclito, pode-se ler que tudo existe em constante mudança, que o conflito é o pai e o rei de todas as coisas. Lê-se também que vida ou morte, sono ou vigília, juventude ou velhice, são realidades que se transformam umas nas outras. O fragmento número 91, em especial, tornou-se famoso. Nele, se lê que um homem não toma banho duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque da segunda vez não será o mesmo homem e nem estará se banhando no mesmo rio. Ambos terão mudado. Os gregos acharam essa concepção de Heráclito muito abstrata, muito unilateral. Chamaram o filósofo de Heráclito, o obscuro. Havia certa perplexidade em relação ao problema do movimento, da mudança. O que é que explicava que os seres se transformassem? Que eles deixassem de ser aquilo que eram e passassem a ser algo que antes não eram? Heráclito respondia a essa pergunta de maneira muito perturbadora. Negando a existência de qualquer estabilidade no ser. Os gregos preferiram a resposta que era dada por um outro pensador da mesma época. Parmênides. Parmênides ensinava que a essência profunda do ser era imutável. E dizia que o movimento, a mudança, era um fenômeno de superfície. Essa linha de pensamento, que podemos chamar de metafísica, acabou prevalecendo sobre a dialética de Heráclito. A metafísica não impediu que se desenvolvesse o conhecimento científico dos aspectos mais estáveis da realidade. Embora dificultasse bastante o aprofundamento do conhecimento científico dos aspectos mais dinâmicos e mais instáveis da realidade. De maneira geral, independentemente das intenções dos filósofos, a concepção metafísica prevaleceu ao longo da história. Porque correspondia, nas sociedades divididas em classes, aos interesses das classes dominantes. Sempre preocupadas em organizar duradouramente o que já está funcionando. Sempre interessadas em amarrar bem tanto os valores e conceitos como as instituições existentes. Para impedir que os homens cedam à tentação de querer mudar o regime social vigente. A concepção dialética foi reprimida, historicamente. Foi empurrada para posições secundárias, condenada a exercer uma influência limitada. A metafísica se tornou hegemônica. Mas a dialética não desapareceu. Para sobreviver, precisou renunciar às suas expressões mais drásticas. Precisou conciliar com a metafísica. Porém, conseguiu manter espaços significativos nas ideias de diversos filósofos de enorme importância. Aristóteles, por exemplo, um pensador nascido mais de um século depois da morte de Heráclito, reintroduziu princípios dialéticos em explicações dominadas pelo modo de pensar metafísico. Embora menos radical do que Heráclito, Aristóteles foi um pensador de horizontes mais amplos que o seu antecessor. E é a ele que se deve, em boa parte, a sobrevivência da dialética. Aristóteles observou que nós damos o mesmo nome de movimento a processos muito diferentes, que vão desde o mero deslocamento mecânico de um corpo no espaço, desde o mero aumento quantitativo de alguma coisa, até a modificação qualitativa de um ser ou o nascimento de um ser novo. Para explicar cada movimento, a gente precisa verificar qual é a natureza dele. Segundo Aristóteles, todas as coisas possuem determinadas potencialidades. Os movimentos das coisas são potencialidades que estão se atualizando, isto é, são possibilidades que estão se transformando em realidades efetivas. Com seus conceitos de ato e potência, Aristóteles conseguiu impedir que o movimento fosse considerado apenas uma ilusão desprezível, um aspecto superficial da realidade. Graças a ele, os filósofos não abandonaram completamente o estudo do lado dinâmico e mutável do real. Nas sociedades feudais, entretanto, durante os séculos da Idade Média, a dialética sofreu novas derrotas e ficou bastante enfraquecida. No regime feudal, a vida social era estratificada. As pessoas cresciam, viviam e morriam fazendo as mesmas coisas, pertencendo à classe social em que tinham nascido. Quase não aconteciam alterações significativas. A ideologia dominante, a ideologia das classes dominantes, era monopólio da igreja, elaborada dentro dos mosteiros por padres que levavam uma vida muito parada. Por isso, a dialética foi sendo cada vez mais expulsa da filosofia. A própria palavra dialética se tornou uma espécie de sinônimo de lógica, ou então passou a ser empregada, em alguns casos, com o significado pejorativo de lógica das aparências. No regime de cidade-estado da Grécia Antiga, embora houvesse estratificação social, havia uma ampla circulação tanto de mercadorias como de ideias. O comércio e a discussão sobre os problemas de interesse coletivo faziam parte da vida dos cidadãos. No regime feudal, a vida na cidade sofreu um esvaziamento, e no campo havia pouco comércio e poucas oportunidades para discutir organizadamente. O número dos cidadãos que debatiu era reduzido e as ideias debatidas ficaram meio desligadas da vida prática. A dialética ficou sufocada. Para sobreviver, ela precisou lutar para assegurar a filosofia a um espaço próprio, que não ficasse diretamente dominado pelo imperialismo da teologia, ideologia dominante na época. Um dos ideólogos mais famosos do século XI, Petrus Damianus, Damianus, dizia que, para o ser humano, a única coisa importante era a salvação de sua alma, que a maneira mais segura de salvar a alma era se tornar monge, e que um monge não precisava de filosofia. O árabe Averroès e o francês Abelardo procuraram, por caminhos muito diferentes, defender o espaço da filosofia, sem desafiar a teologia. Averroès, apoiando-se em Aristóteles, afirmou que a versão filosófica da verdade não precisava coincidir, de maneira imediata e total, com sua versão teológica. E Abelardo conseguiu discutir longamente sobre as relações entre as categorias universais e as coisas singulares em termos de pura lógica, mostrando assim, na prática, que existiam problemas importantes cuja abordagem não precisava da teologia. No século XIV, a vida começou a se modificar. O comércio se desenvolveu e sacudiu os hábitos da sociedade feudal na Europa. Os filósofos refletem isso. Guilherme de Ockham é típico da nova situação que estava surgindo. Sua vida é bem mais movimentada que a da maioria dos filósofos medievais. Ele estudou na Inglaterra, em Oxford, viveu na França, em Avignon, andou as turras com o Papa, fugiu para Pisa, na Itália, e acabou morrendo em Munique, na Alemanha. Ockham sustentava que, exatamente porque Deus é Todo-Poderoso e porque a vontade de Deus não pode ter limites, tudo no mundo é contingente. Tudo poderia ser diferente do que é, se Deus quisesse. Por isso, a teologia que tratava de Deus não devia interferir, segundo Ockham, no estudo das coisas contingentes do mundo empírico. A chamada Revolução Comercial, esboçada no século XIV, deflagrou-se no século XV e suas consequências marcaram profundamente o século XVI. Foi a época do Renascimento e da descoberta da América. As artes e a ciência se insurgiram contra os hábitos mentais da Idade Média. Mostraram que o universo era muito maior e mais complicado do que os ideólogos medievais pensavam. E mostraram que o ser humano era potencialmente muito mais livre do que eles imaginavam. O movimento voltou a se impor à reflexão e ao debate. Tornou-se outra vez um tema fundamental. O astrônomo polonês Nicolau Copérnico descobriu que Ptolomeu tinha se enganado, que a Terra nem era imóvel nem era o centro do universo, que ela girava em torno do Sol. Galileu e Descartes descobriram que a condição natural dos corpos era o movimento e não o estado de repouso. A maneira de conceber o ser humano também sofreu importantes alterações. Pico de la Mirándola sustentou que o fato de o homem ser inacabado e, portanto, poder evoluir lhe conferia uma dignidade especial e lhe dava até certa vontade em comparação com os deuses e anjos, que são eternos, perfeitos e, por isso, não mudam. E Giordano Bruno exaltou o homo faber, quer dizer, o homem capaz de dominar as forças naturais e de modificar criadoramente o mundo. Com o Renascimento, a dialética pôde sair dos subterrâneos em que tinha sido obrigada a viver durante vários séculos. Deixou o seu refúgio e veio à luz do dia. Conquistou posições que conseguiu manter nos séculos seguintes. O caráter instável, dinâmico e contraditório da condição humana foi corajosamente reconhecido por um pensador místico e conservador, como Blaise Pascal. Outro filósofo conservador, o italiano Gian Battista Vico, também ajudou a dialética a se fortalecer. Vico achava que o homem não podia conhecer a natureza, que tinha sido feita por Deus e só por Deus podia ser efetivamente conhecida. Mas sustentava que o homem podia conhecer sua própria história, já que a realidade histórica é obra humana e é criada por nós. Essa formulação constituiu um poderoso estímulo à busca de um método adequado à correta compreensão da realidade histórica, quer dizer, a elaboração do método dialético. Elementos dialéticos se encontram no pensamento de diversos filósofos do século XVII, como Leibniz, Spinoza, Hobbes e Pierre Béle. Elementos dialéticos se achavam já também nas reflexões do inquieto Montaigne, no século XVI. Montaigne dizia, por exemplo, abre aspas aqui, todas as coisas estão sujeitas a passar de uma mudança a outra. A razão, buscando nelas uma subsistência real, só pode frustrar-se, pois nada pode apreender de permanente, já que tudo ou está começando a ser, e absolutamente ainda não é, ou então já está começando a morrer antes de ter sido. Mas tanto Montaigne como os pensadores do século XVII viviam e pensavam, de certo modo, numa situação de isolamento em relação à dinâmica social, em relação aos movimentos políticos da época. Os contatos que eles mantinham eram com personalidades e não com organizações ou tendências que pudessem refletir alguma coisa do que se passava nas bases da sociedade. Por isso, a visão que tinham da história, isto é, do processo transformador da condição humana e das estruturas sociais, ou era gratuitamente otimista, superficial, ou então assumia um tom melancólico, um conteúdo conservador negativista. Só na segunda metade do século XVIII é que a situação dos filósofos começou a mudar. O amadurecimento do processo histórico que desembocou na Revolução Francesa criou condições que permitiram aos filósofos uma compreensão mais concreta da dinâmica das transformações sociais. O movimento que refletiu esse processo de preparação da Revolução Francesa no plano das ideias se chamou iluminismo. Os filósofos iluministas acompanharam de perto as reivindicações plebeias, as articulações da burocracia, as manifestações políticas das ruas, a rápida mudança nos costumes. Perceberam que o que restava do mundo feudal devia desaparecer e pretenderam contribuir para que o mundo novo que estava surgindo fosse um mundo racional. Em sua maioria, os iluministas se contentaram com uma visão mais ou menos simplificada do processo de transformação social que viam realizar-se e apoiavam. Não procuraram refletir aprofundadamente sobre suas contradições internas. Por isso, não trouxeram grandes contribuições para o avanço da dialética. Há, porém, uma exceção. O maior dos filósofos iluministas é também o autor de uma obra rica em observações de grande interesse para a concepção dialética do mundo, Denis Diderot. Diderot compreendeu que o indivíduo era condicionado por um movimento mais amplo, pelas mudanças da sociedade em que vivia. Sou como sou, escreveu ele, porque foi preciso que eu me tornasse assim. Se mudarem o todo, necessariamente eu também serei modificado. E acrescentou, o todo está sempre mudando. No sonho de D'Alembert, imaginou que D'Alembert, seu amigo, sonhando, dizia coisas tais como, todos os seres circulam uns nos outros. tudo é um fluxo perpétuo. O que é um ser? A soma de um certo número de tendências. E a vida? A vida é uma sucessão de ações e reações. Nascer, viver e passar é mudar de formas. D'Alembert ficou chocado com a loucura que Diderot tinha escrito e o texto, redigido em 1769, acabou só sendo publicado em 1830. No suplemento A Viagem de Bougainville, publicado em 1796, Diderot aconselhava seus leitores, abre aspas aqui, examinem todas as instituições políticas, civis e religiosas. Ou muito me engano, ou vocês verão nelas o gênero humano subjulgado, a cada século mais submetido ao julgo de um punhado de meliantes, fecha aspas, e recomendava, abre aspas, desconfiem de quem quer impor a ordem, fecha aspas. Uma das obras mais famosas de Diderot é O Sobrinho de Ramon, que relata uma conversa entre o filósofo e um jovem vigarista, sobrinho de um músico célebre. Diderot se coloca, hábilmente, numa posição moderada, mas coloca na boca do seu interlocutor uma argumentação brilhante, uma defesa altamente perturbadora da vigarice, de modo que a moral vigente fica bastante abalada em seus fundamentos, no fim do diálogo. Diderot assume os elementos conservadores que sabem existirem no seu pensamento, mas permite ao jovem vigarista que desenvolva seus pontos de vista com extraordinária desenvoltura. O resultado é um confronto fascinante que Hegel e Marx consideram um primor de dialética. Ao lado de Diderot, quem deu a maior contribuição à dialética na segunda metade do século XVIII foi Jean-Jacques Rousseau. Ao contrário dos iluministas, Rousseau não tinha confiança na razão humana. Preferia confiar mais na natureza. Segundo ele, os homens nasciam livres, a natureza lhes dava a vida com liberdade, mas a organização da sociedade lhes tolia o exercício da liberdade natural. O problema com que Rousseau se defrontava, então, era o de assegurar bases para um contrato social que permitisse aos indivíduos terem na vida social uma liberdade capaz de compensar o sacrifício da liberdade com que nasceram. Observando a estrutura da sociedade do seu tempo e suas contradições, Rousseau concluiu que os conflitos de interesses entre os indivíduos tinham se tornado exagerados, que a propriedade estava muito mal distribuída, o poder estava concentrado em poucas mãos, as pessoas estavam escravizadas ao egoísmo próprio. Rousseau considerava necessário uma democratização da vida social. Para ele, as comunidades efetivamente democráticas não poderiam basear-se em critérios formais, puramente quantitativos, à vontade de todos. precisariam apoiar-se numa vontade geral criada por um movimento de convergência que levaria indivíduos a superarem a estreiteza do egoísmo deles, que os levaria a se reconhecerem concretamente uns nos outros e a adotarem uma perspectiva universal, verdadeiramente livre, no encaminhamento de soluções para seus problemas. Os caminhos que deveriam ser seguidos para que os homens chegassem a essa convergência, a essa universalidade exigiriam a remoção de muitos obstáculos. Rousseau sabia que as mudanças sociais profundas realizadas por sujeitos coletivos não costumam ser tranquilas, sabia que as transformações necessárias por ele apontadas deveriam ser um tanto quanto tumultuadas, mas achava que um pouco de agitação retempera as almas e o que faz avançar a humanidade é menos a paz do que a liberdade. Embora divergisse de Diderot em várias coisas, ele concordava com ele num ponto crucial. Nenhum dos dois se deixava intimidar pela ideologia da ordem, de conteúdo nitidamente conservador. Por isso se entende que no século XX um conservador radical, Maurice Barré, tenha escrito que Diderot e Rousseau, duas forças da desordem, são responsáveis por muitos dos males que nos afligem. Pessoal, esse foi um belíssimo excurso sobre as origens da dialética que provém do livro O que é dialética? do filósofo brasileiro Leandro Konder. Se vocês gostaram de mais essa leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Deixem também o comentário de vocês aqui embaixo do vídeo para nós podermos conversar. E eu quero dizer que embaixo desse vídeo também é um botão no qual está escrito seja membro. Se você gosta do meu canal, se você gosta das aulas ao vivo, das resenhas de livros, das resenhas de filmes, das leituras de Vassoler, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista do canal, contribuir financeiramente para as feituras dos vídeos, para que eu possa dar continuidade a esse processo da Universidade Aberta, Flávio Ricardo Vassoler. É isso aí, gente. Até a próxima leitura literária e tchau, tchau!